Música Boa tarde senhores, cês tão bom? Por cá o comedor de queijo master Eu, o mineirinho da MG Diesel Galera, vamos fazer uma breve atualizações Dos caminhões na MG Diesel, certo? Vou tá mostrando Tudo certinho, o que que tá acontecendo As coisas, como tá andando Vamos começar pelo aquele trem lá Aquela coisa lá Cumprimento senhores com a santa paz de Deus Que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe vocês Esse senhor ali, ó Que cês tão vendo ali, ó Tá ali porque o cliente vai levar embora, certo? Já vai demorar a arrumar E já não tô tendo muito espaço Outra coisa muito importante Cês lembram dele? Pois é Destruíram ele Poucos dias atrás eu fiz um vídeo sobre ele Mostrei pra vocês o sistema Uma situação, né? Que fizeram com o caminhão que era meu Lembrando, esse caminhão foi meu Tá? Olha aqui pra vocês verem, ó Então fizeram isso aqui numa mangueira de sucção Veja a boca do bicho lá, ó Veja a boca do bicho aqui Então mais ou menos vocês tem ideia Vamos remover o cabeçote A gente vê o que que aconteceu Ele tá jogando óleo Por cá Pela vareta e pelo suspiro Olha a breieira que tá fazendo aí Então tem problema sério aí Tá? E tamo acabando de desmontar Segunda-feira a gente acaba De desmontar Tá, pessoal? Tá aí Esse aqui é o 15-19 Se o cara até terça-feira Ele não der um parecer também Vou mandar tirar daqui Ele acerta comigo o serviço que eu já fiz E vou mandar tirar Porque tá entulhando o gato Tá atrapalhando o gato da gente trabalhar Infelizmente, pessoal Infelizmente Eu gosto de ajudar todo mundo Eu tento fazer o que eu posso Mas infelizmente eu vou ter que fazer sim Porque senão eu não vou conseguir tocar a empresa Porque através da empresa Atrás da empresa tem dívidas Tem boletos Tem contas pra pagar E infelizmente Se a gente levar um pouco pra razão Igual o gordinho da Rotter Associados fala comigo Se a gente não levar um pouco pra razão E largar a emoção de lado Infelizmente Fecha as portas Né? Então vamos Tocar o barco pra frente Tá aqui Esse Scania O cliente veio cá Essa semana Falou pra mim Que essa semana As peças já estão todas aí Pelo menos tá Já tá adiantando As peças que a gente precisa Já tá todas aqui Essa semana O cliente falou que a Retif Que entrega As atualizações Né? Entrega as A unidade A Usinagem Mineiro Usinagem Entrega as usinagens Esse aqui Foi o motor Do 1938 Que a gente Comprou Né? Tá aí Já tá sendo instalado O Marquinhos já colocou Ele no lugar Já tá preso Já tá preso Já Não Não tá preso Tá Acho que tá Sei lá Mas já tá no lugar O Marquinhos já tá ciente Do que tem que fazer Ele é que é responsável Pelos motores Agora na MG Disso Mineirinho não tá querendo trabalhar Mineirinho virou Enxado a sério Tá igual fruta Certo? Vamos passar pro lado de cá Pessoal Esse aqui é o caminhão da confusão Esse tá pronto Já tá Nós só não demos a volta nele Porque o cliente não trouxe óleo de hidráulico E infelizmente Eu não tinha óleo de hidráulico Então mas esse já tá pronto Já tá com água Aditivo Óleo Mangueira do compressor já instalada Tá tudo Já tá funcionando É só da partida Que funciona Vocês lembram desse senhor aqui Esse 1620 aqui É aquele 1620 da Coca-Cola Que engoliu poeira Nós vamos fazer um serviço de embuchamento de manga de eixo Então provavelmente segunda-feira tem Um vídeo sobre isso aqui Sobre isso aqui Esse aqui o cliente veio cá hoje Que é o motor V6 Tá ali O cliente veio cá hoje Falou que comprou um motor de 51 Vamos aguardar ele pra colocar E esse aqui Se o cliente também não resolver esse carro aqui Nós vamos empurrar ele pra fora Porque aqui na MG diz agora Cristo Você avisa pro cliente tá Dono desse carro Você avisa pra ele se alinhar Ele vai receber um dinheiro pra comprar as peças Aqui ó Presta atenção O cliente falou o que? Ele vai receber um dinheiro aí Vai pagar Comprar as peças Mostrando esse carro Tá Então você olha aqui bem pra cá Pra esse zóio aqui Que tem 140 mil zóio te zoiando Você avisa Você avisa pro cliente Tá Você tá a responsabilidade por esse serviço aqui Você avisa pro cliente pra ele se alinhar E que tem um débito de 200 mil reais lá Ele tem? Tem Como é que vai fazer com esse débito? Vai ter que virar prostituta então Tem um corpo na praça Galera Tô brincando Brincadeira à parte Esse aqui é o carro do Cristo Começou sim Sem de ar Aí eu vou falar com ele O que ele falou comigo esses dias Que não parece que o dono é roubado Olha pra cá Dá declaração aqui agora Cara do céu Esse aqui é a versão do motor Da Peugeot de 3 cilindros Esse aqui é o O famoso 370 da linha leve Esse aqui é a versão Do Peugeot de 3 cilindros Tá galera Ele agora Ele tem só 3 pistões Na verdade ele é 4 cilindros Isso aqui é a mangueira de suspiro dele Isso aqui é o gargalho dele Isso aqui é o anti-chama É o anti-chama Então assim Aqui ó É primeiro, segundo e terceiro cilindro Aqui é só pra ocupar espaço Porque Vou concretar aqui É porque ia ficar Pequeno né Pra colocar aqui assim Ele ia ficar aqui assim Aí precisou de Ia dar contra a balança Aí ia quebrar o bloco Aí Não deu muito certo Precisou de Aumentar o espaço Pra poder ter Lugar pra encaixar os coxinhos Entendeu? Aí por isso que o engenheiro Fez um Uma bolota a mais Sabe? Mas olha lá Pra vocês verem Não tem pistão Entendeu? Eles fizeram Fizeram uma bolota a mais Certo? Aí Me fizeram uma pergunta Esses dias atrás Eu sou língua preta Eu também tenho que perguntar Olha aqui pra cá Qual que é a sensação? Ah, a sensação? É Eu tenho que trabalhar né Pra poder Ver de novo Isso tá Funcionando Aí eu Eu não tive que trabalhar Pra ver minha saber Funcionar não Eu vou dar um dia Olha bem pra cá Fala olhando na câmera Não, eu tô olhando Tô ficando pra ele Olha pra cá Deixa eu fazer a pergunta De novo Essa pergunta É O Gardenal pediu Pra perguntar Eu respondi ele Qual que é a sensação Paulista? A sensação é ótima É uma maravilha É? É Agora Galera Vamos aproveitar aqui Que a gente tá finalizando O vídeo Já mostrei Todos os caminhões Que tão aqui na oficina Expliquei mais ou menos O que tá fazendo O que eles estão fazendo Mostrei que eles Derreteram o motor Do ratão Eles derreteram o motor Do ratão Eu peço ao senhor Proprietário do veículo Que Que fale mais alto Deixe pro lado O lado sentimental Olhe bem pra cá Eu vou te fazer uma pergunta É sentimental não Que eu não comi Olhe bem pra cá Deixa eu te fazer uma pergunta Vai fazer Qual que é a sensação De tá no lugar Do cliente Então Mesma coisa É difícil É difícil É um prédio É Difícil Não É difícil Eu sou pouco estudado Mas eu Eu sei a língua portuguesa Isso aqui lá É do Brasil Mas foi trazido Pelo Portugal Acredita Galera é o seguinte É Problemático Dá uma raiva Dá um desânimo Mas vai fazer o que É O problema da vida É a gente que caça Não é Ele que vem pra gente não Deixa eu falar Pro seu negócio Esse motor aqui Eu vou explicar pra vocês Agora Chama o gordinho da Rotter Associados Pra dar uma Costoria nesse motor E parar de quebrar Quebrou uma vez Não quebrou duas vezes A outra vez foi água Que tava E vocês acreditam Que esse motor ali Ele não queimou a junta Olha aí galera Pra quem não sabe Ele tem Dois eixos comando Olha a junta inteirinha Tem um queimado Isso aqui galera Quando o Cristian ligava E ficava Eu zoava Ele falava com ele Ó Não é acelerando E arruma carro Isso aí é porque Já tava batendo aqui ó Nesse terceiro cilindro Brincadeiras a parte Mas o Cristian falou É uma coisa Na realidade A gente é que caça Os problemas Pra gente Depois Não adianta chorar Pelo leite derramado Isso aí Isso aí eu tô zoando um pouquinho Porque ele tira sarro Com a minha cara Cês acham Ah eu tiro Cês acham Galera Cês acham que esse cara Não tira sarro Com a minha cara Cês acham Ele falou assim Puxa vida O carro quebrou tudo Caramba Ah não Vai ali Olha o que quebrou Vamos ajeitar Vamos ali Eu queria só vender Essa verde Puxa pro ferro Véi Vamos Lucho Será Vamos lá Olhar Aí olhou Não era um Bicho até de cabeça Que nem esse Conseguiu resolver Tá aí Tá rodando Então Existe a da cega Pilotando E virado 70 40 por hora Mas Vai fazer o que Né Mas é isso aí Eu queria só vender Pro ferro Véi O problema O problema Da vida Não é Não chega De paraquedas Nossa vida Você que procura Ó Cris A única coisa Que eu tenho que falar Para você é o seguinte A vida é dura Só para quem é mole É verdade É por isso que eu falei Então Os caras estavam falando Faz uma vaquinha E não sei o que Não sei o que mais Eu falei Ó galera Quem quiser Ajudar Beleza Eu não estou pedindo ajuda Eu trabalho todo dia Se não der para mim Ajuda Para mim Fazer Essa parte do trabalho É todo dia Se não der para mim Manter Ou conseguir o dinheiro Para arrumar Eu levo para casa Guincho aí de novo Levo para casa Deixo lá E quando eu tiver dinheiro Eu ajeito Né E eu tenho duas pernas E dois braços A cabeça E fossem vontade Só que tem que trocar O processador Como o processador dele É Não é ignorante Nem humilde Querendo não ser humilde É simplesmente porque É Eu não tenho que ter pena De mim não Porque Eu trabalho todo dia Eu levanto seis horas Na manhã Você precisa me acordar É isso aí Então a vida é dura Só para quem é mole Não adianta a gente Reclamar da sorte Se a gente não faz Por onde Então vamos Meter o cacete Né Aí a gente brincou A gente divertiu Um pouquinho Tem certeza Que o Christian Não levou para o coração Levou, Christian? Se eu levar todas as coisas Com o coração Eu vou viver um Homem rancoroso Com raiva Estressado Por si Com vontade de bater nos outros Então fala para mim Qual que é o processador Processador AMD O processador do Christian É do Atari Tá, gente? É isso aí, galera Brincadeiras à parte Nós vamos ficando por aqui Puxada cega Vem cá Puxurei não Nós vamos ficando por aqui Que Deus abençoe a vida de vocês Vocês acham que é na minha mola É minha mola Demais Eu vi os Cuiambas Ah, filma direito lá Eu vou falar Vou falar para o gordinho da Hunter É Na consultoria do motor No seu carro É, tá bom Porque olha que isso Isso é condição Cara, você fala Arruma o motor Leva um pneu Para o cachorro Morder Mas o cachorro não Foi do antigo dono Então, por que você não deu um pneu Para o antigo dono Para o cachorro morder Nossa Só você para o morder Não molhou Chada cega Galera, não se esqueça Amanhã vai ter um vídeo Inédito No canal do Mineirinho Meteor Curta, compartilha E se inscreva No canal do Mineiro E até para vocês De tudo de bom Gravei o meteoro Todinho No canal do Mineiro E até para vocês Obrigado.